Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão, Reacte Alvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo os comentaristas aí que estão assustados aí com o novo elenco do Botafogo após as contratações Botafogo muito forte aí, John Texton, o Paitaon gastando com força e a mídia tá assustada aí com o que o John Texton vem fazendo aí na janela de contratações mais de 100 milhões no Luiz Henrique, mais de 100 milhões no Almada só esses dois jogadores mais de 200 milhões e isso tem assustado aí a mídia antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada tudo do Botafogo, tudo do Glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão, Reacte Alvinegro então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta que o Palmeiras enfrenta o Botafogo na quarta-feira e eu acho que já é uma é Texor e Leila, aí depois você tem Palmeiras e Botafogo da Libertadores e Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo também no Brasileiro o que você pensa no Botafogo e essa parada em relação a Leila, o Texor, todo mundo aí grande Bruno Vicara da ESPN arrebentando a boca do balão tá todo mundo esperando esse confronto né tá, desde o ano passado eu acho que principalmente do lado botafoguense que ficou assim com uma tensão né toda essa história também vendida pelo Texor, não foi Veloso? foi de manipulação e tal, que a gente sabe que é uma tremenda balela ali, uma justificativa que ele tá tentando dar pra torcida dele mas a gente vê que os botafoguenses eles tão esperando ansiosamente por esse confronto eu tô vendo aí na... os caras tão loucos pra enfrentar o... tô esperando isso aí, tô esperando estão magoadinho o que que foi Veloso? estão magoadinho cuidado, o Botafogo tá jogando bem Veloso tá jogando bem, o time tá mais equilibrado até do que o passado mais forte mas eles não superaram aquela virada ainda não estão magoadinhos? estão superados não superaram aqueles 4x3, estão magoadinhos falaram que foi arrumado o jogo, que teve interferência mas enfim, a verdade é que o Botafogo abriu 14 pontos e foi incompetente pra confirmar o título Souza? pra mim vai pegar um time que não vai ter a oportunidade mais de abrir 3x0 no Palmeiras o único time que tem força pra enfrentar o Palmeiras é o Botafogo pra mim tem força sim tem força sim tem pra você não? eu acho que força tem, mas pegar uma facilidade como foi aquele primeiro tempo não vai pegar mais pode ganhar um jogo de 1x0, 2x1, mas não vai pegar aquela facilidade mais Palmeiras pra mim ainda é o time mais confiável do futebol brasileiro Palmeiras oscila pouco com o Felipe Anderson agora então, vai ser um time novo agora é o melhor time escuta o que eu tô falando, pra Estela que é palmeirense é o melhor time na mão do Abel Ferreira melhor? desde quando ele chegou desde quando ele chegou vai ser o melhor elenco do Palmeiras na mão do Abel Ferreira a gente tem um vídeo aí pra falar? titular do Botafogo John Soares, Lucas Halter, Basto de Cuiabano Alan Amardon Freitas, Almada que chega e é bom jogador Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos tá aí esse time do Botafogo eu não sei se é esse time que já vai poder jogar amanhã o Almada chegando e tal, já vai poder estrear mas enfim, é um time... só Almada e Alan, hein? são muitos e Luiz Henrique são, sei lá, 50, 60 milhões de euros o Luiz Henrique tem sido a maior compra da história a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? eu tô buscando aqui a informação exata de quanto o Botafogo deixou à mesa agora só os três tá dando quase 50, 60 milhões de euros, se eu não me engano e o Almada é muito acima da média, né? ele é um cara que ele é o... entre linhas que a gente fala que ele parte pra cima no meio do campo Almada é um cara que era uma expectativa de venda pra Europa assim, de jogar, assim, quem sabe numa Premier League numa Espanha, que ele teve sondagens e tal e aí ele aparece no Botafogo então é um cara que talvez mostra também o nível de mercado desse time do Textor pra temporada e acho que ele vai desembolsar ainda mais, né? que ainda tem janela pela frente então o Almada é o cara diferencial da janela mas lembrando que o que o Gabriel tá dizendo ele ainda vai, porque o Botafogo é um pouco de ser ponte mas pro torcedor, eu vi até os torcedores falam cara, a gente tava na Série B a nossa perspectiva era nenhuma talvez de cair pra C olha o nosso clube que virou trazendo tão... 270 milhões 266 milhões pra ser bem precivo gastou o Botafogo em reforços nessa janela 36 milhões no Luiz Henrique 134 milhões no Almada caraca, velho jogador, o Almada inclusive vai pra Olimpíada, né? não sei se nem se já não foi só pra ter uma boa Coriz contratou 12 na janela de janeiro e gastou 130 então 12 aí assim, o que a gente tava falando sobre a SAF não, porque vira SAF, porque vira SAF, porque vira SAF tem SAFs e SAFs a do Botafogo com todas as questões do Textor tem jogador que vai ficar só até dezembro no Botafogo e depois vai jogar no Leão sim, mas eu concordo mas vamos lembrar, hein? você acha que se chegar pra qualquer... olha, o cara vai ficar aqui só até o fim do ano mas você tem a chance de ser campeão da Libertadores sim cara, fica aqui 3 dias é assim ele lembra, como disse o Vessone, a perspectiva do Botafogo até outro dia era de um time médio até porque nem subiu da Série B talvez entende o Fair Play lá vai identificar isso como empréstimo gratuito, né? sim e não é? não, claro tem uma jogada aí exato e já tem gente reclamando aqui no Brasil poxa, como assim? não arrecada tudo isso não pode gastar essa janela agora o Cala tá apertando pra todo mundo porque esses caras tão com grana o Cruzeiro, o Botafogo, é o Ney Gabriel é, porque a receita, se eu não me engano o Botafogo tá fechando em 350 então ele meteu 260 em 3 caras sendo que ele é um mercado de 300 mas é o... o mercado brasileiro não é regulado então não é regulado essa ponte pra Leão, por exemplo você não queria identificação então o Almada embora ele jogue muito esse ano ele pode jogar muito esse ano ele não vai criar uma identificação porque ele vai sair rápido mas esse ano é o Almada ano que vem é outro vai passando assim o Botafogo e aí se em campo ajudar acho que vale a pena pra esse pacote do Botafogo pensar que o Almada vai jogar por 6 meses vai comer a bola vai ajudar o time a ter um outro papel na temporada e aí muda o patamar em campo pra mim é um nível de jogador que pode mudar o patamar em campo da equipe claro, aí tem esse debate que a gente entra que é sobre clube satélite que falam, né? de usar o jogador e tal pra vender depois mas eu acho que é válido pensando esportivamente pro Botafogo 6 meses de Almada vale mais do que 6 meses aí de muito cara que é contratado sem este caso não serão 6 meses porque ele vai ficar quase um mês na Olimpíada mas enfim é um raciocínio vale o investimento o time é muito bom o elenco é bom e bem treinado muito bom treinador o Arthur Jorge é e o Danilo aqui dá uma bronca a gente fala lembrando que esse papo de ponte é até então chute porque vocês todos na mídia disseram que o Luiz Henrique sairia no meio do ano ele foi? não, não foi até agora não foi de fato é, não é chute é que as informações de lá chegam assim né? do Rio de Janeiro do Botafogo de quem cobre o Botafogo de que o jogador vai ficar até o final do ano a gente não eu não chuto ninguém não falando em contratações impactantes bilionárias vamos ouvir o Mbappé aliás não vamos não vamos ouvir o Mbappé vamos ouvir o Tiago Leme você disse que já trocou figurinhas com o Abel já falou e eu queria saber como é que você está se preparando para esse reencontro vocês já conversaram informalmente sobre esse confronto já trocaram alguma ideia? eu sou amigo do Abel obviamente nesta altura e ao dia de hoje somos também rivais vamos ter vamos ter um desafio de grande exigência para cada um de nós próprios com toda a certeza em que aquilo que fazemos o seu melhor trabalho cada um de nós procurar fazer dentro da sua própria que em busca é isso que nós procuramos mas não não falamos até porque não está completamente prematuro falar do que quer que seja porque é uma competição que temos para agosto e eu tenho muita competição muito jogo para ganhar até lá chegar o Botafogo acabou perdendo o título brasileiro justamente para o Palmeiras na última temporada e ao mesmo tempo criou-se uma rivalidade não só pela questão de campo mas extra campo também o John Texer se manifestou muito sobre a questão da arbitragem como que todo esse ambiente de rivalidade tanto fora do campo mesmo interfere num encontro desse de libertadores Repare, não é um assunto que me interesse muito potenciar não é um assunto que me diga muito respeito estamos a falar daquilo que é o ano anterior e eu tenho que me reduzir até por uma questão de ética àquilo que é o meu ano àquilo que é o período de tempo em que aqui estou aquilo que eu tenho que fazer é lutar diariamente para o sucesso do Botafogo para poder conseguir fazer mais e melhor e tentar abstrair-me daquilo que é e tentar fazê-lo também de uma forma muito capaz blindando um grupo de trabalho que nós queremos que possa ser um grupo de trabalho a pensar apenas e só em vencer Na semana de jogo você acha que esse assunto até que vai ser muito amplamente repercutido pela imprensa pelos jornalistas você acha que é possível ele não entrar no teu vestiário sobre Textor e Leila sobre Botafogo e Palmeiras sobre clima de revanche Tem que blindar, aliás eu estou convicto e temos feito esse trabalho também de que aquilo que nós temos vindo a fazer é apenas e só com foco total no desempenho no treino diário e na tentativa de poder ser melhor que o adversário em cada um dos jogos eu percebo que haja muita discussão à volta disto percebo que haja muita vontade de ouvir muita gente a falar sobre isto mas a mim não me vão ouvir nunca falar sobre isto porque a minha missão aquilo que é a minha expectativa e também a minha obrigação é fazer com que o Botafogo de forma competitiva possa estar preparado em cada um dos jogos para ganhar portanto não é de todo nenhum aspecto que eu sei reconhecer que cada um terá a sua obrigação de responder por aquilo que é o seu departamento mas você por exemplo vai instruir seus jogadores a não falarem sobre isso durante a semana não, nós já o fazemos nós não falamos rigorosamente nada disso nós não precisamos de instruir ninguém porque os jogadores estão conscientes também daquilo que é o nosso papel daquilo que é a nossa forma de estar e aquilo que nos é exigido e aquilo que nos é exigido é em cada um dos dias trabalhar com grande afinco sem nunca perder o foco e desperdiçar energia naquilo que nós não controlamos e muito menos que nos compete a nós discutir ou seja assuntos extras como esse são assuntos que você não gosta prefere deixar para fora do teu vestiário para fora do teu dia a dia e se concentrar apenas no trabalho diário é isso né sim repare que não é uma questão que eu não gosto é uma questão que é um assunto que não me diz respeito e eu tenho o cuidado de como diz e vem de poder partilhar com os meus autores tudo mas tudo aquilo que seja respeitante à nossa obrigação e a nossa obrigação é questão do treino é questão do conhecimento do adversário é questão de competir e isso não é uma questão de fugir ou quer que seja aquilo que me parece para mim ser o mais ajustado é isso sim desempenhar a minha função da melhor forma possível e para isso eu preciso de ter esta serenidade e esta capacidade de me abstrair daquilo que é acessório e estes assuntos que não sendo diretamente ligados à equipa são acessório e portanto são fatores que eu coloco lá como que é a sua relação com o John Texter ele é um cara presente no vestiário ele tenta entender as suas ideias de jogo é um cara que procura estar presente sim é um cara que procura estar inteirado sobre aquilo que é a nossa realidade dia a dia tem uma cobrança natural daquilo que é o dono de um clube mas também enquanto torcedor porque ela é uma pessoa que vive muito o Botafogo e que tem interesse em conseguirmos os resultados que procuramos claro que dentro daquilo que é naturalmente também o seu posicionamento mas sem nunca de forma alguma intervir ou interferir naquilo que possam ser o dia a dia da equipa e o trabalho que nós desempenhamos então tá aí pessoal foi o debate onde os comentaristas debateram aí sobre o Botafogo também teve essa fala aí do Arthur Jorge já preparando para a partida contra o Palmeiras gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro